Agora nós vamos aqui, porque o lagarto ontem estava... Outra agressão policial. Essa nós vamos mostrar o vídeo do flagrante. O flagrante, o exato momento em que uma mulher conversa com o policial, há uma abordagem, um jovem se aproxima para filmar com o celular na mão. O policial passa a rasteira e aí começa todo o problema e o bolo foi levado para a delegacia. O bolo é grande, foi levado para a delegacia. Põe na tela as imagens que eu quero ver. Mostra aí para o público telespectador. O que eu tive? Senhora, eu estou pedindo por gentileza. Agora é gentileza, agora é na hora de você empurrar e pedir licença. Agora é gentileza. É gentileza, agora é na hora de você empurrar e pedir licença. Mais uma vez, eu vou pedir a senhora por gentileza. Ela vai sair do trabalho dela, agora me diga aí, me diga aí. Ela vai sair do trabalho dela, que ela está trabalhando, porque eu vou pegar o meu corpo aqui. Ei! Algegueira! Algegueira! Oxe, que ousadia é essa? Salto no meu braço, você está me apertando, você está me agredindo? Você está me agredindo? Oxe! Não está lá, não! Por que você vai pegar o meu celular? Eu não bem, foi! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL